Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC, tudo em um, tamanho de uma televisão, mas é um computador, tá certo? Ele tem a fonte dele, tá aqui ó, eu vou tá fazendo o teste com a fonte, porque ele não é notebook, não tem bateria. Teclado e mouse, eu vou tá indicando caso o cliente precisa no Amazon, teclado com mouse, Buffalo, Logical, M500, tá? Então, eu vou tá, se o cliente precisar depois, é só o aparelho, o vídeo que eu vou tá fazendo e o valor, tá? Acessório não vai nenhum. Eu uso aqui no meu, esse teclado e mouse sem fio, tá pequenininho, mas esse daqui é só pra mim usar nas máquinas. Caso o cliente queira também, na Amazon custa milão. Então, vamos lá pro vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2450M, segunda geração 2.50, 4GB de memória, DDR3 e sistema 64-bits. Ele tem um HD de 1TB, mais gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal, deve tá fazendo a atualização. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. E agora vamos testar a internet. Ele tem Wi-Fi, tá aqui, tá conectado no Wi-Fi. Já vou deixar no volume máximo, o som dele é bem alto, que os alto-falantes são Yamaha's. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. E agora vamos testar a internet. E agora vamos testar a internet. mostrar pra vocês o visual do aparelho, como ele é todo em um e meio pesado. Então, vamos lá. É uma máquina completa. Aqui tá o, acho que volume. Ele tem entrada HDMI. Entrada HDMI. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido. USB 3.0. Tem duas. Aqui tá o meu mouse. E aqui é entrada HDMI. Não é saída. Até porque ele é como se fosse uma televisão. Aqui tem mais um USB 2.0. Aqui é pra ajustar o brilho da tela. Aqui, gravador de DVD. Vamos ver agora a parte de trás dele. Eu deitando aqui. Aqui tá o modelo do aparelho. Depois eu vou colocar a foto lá. No lado certo. E mais 4 USB 2.0. Entrada de cabo de rede. E aqui a fonte dele. Correto? Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks ou outros aparelhos, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. E é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Obrigado por enquanto. E até a próxima.